Boa noite Mais um dia se conclui e com a benção de Deus vamos ao descanso de mais uma noite Que venha um bom repouso, lindos sonhos e um maravilhoso amanhecer assim como você merece Deixe de lado todos os problemas que incomodam seu coração e sua mente esta noite E você acordará sentindo-se renovado amanhã Às vezes a melhor coisa que você pode fazer é apenas respirar e ter fé de que tudo vai dar certo Que cada lágrima se converta em sorriso, que cada provação se converta em bênção E que cada pedido se transforme em um sonho realizado Boa noite